Olá, nós estamos de volta para conversar com vocês no Papo Digital 5. Nosso tema de hoje é o futuro do trabalho. Com ele nós queremos contribuir com você para a discussão com os especialistas em marketing digital Paulo Milreu e Gustavo Cândido sobre um pouco de empregos e profissões e tocar em alguns assuntos que podem se mover disso. Sim, por que não? Se o horizonte da automação e das novas ferramentas e tecnologias vai fazer com que algumas das profissões como esta aqui, a minha de jornalista possa ser uma espécie de um dinossauro se não houver transformações no tempo. E usando a antropologia eu convido o Paulo a conversar conosco sobre essa ideia do futuro do trabalho de que forma isso pode começar a mexer com quem está em casa e quem está aqui. É importante a gente compreender que muitas vezes quando a gente fala da nossa profissão daquilo que eu tenho feito há 5 anos, 10 anos, 20 anos pode ser algo que eu não queira ouvir falar muito, que eu fique um pouco reativo porque eu não posso entender que isso comigo não vai acontecer. Na minha profissão isso não vai acontecer. Sem melindre. É, e as pessoas acabam não fazendo uma autoanálise e também uma análise do mercado, do contexto aí, do presente e não mais do futuro, de que tudo pode mudar. Há mais de talvez 20 anos se ouve falar que talvez as pessoas viverão uma vida toda não só com uma única profissão, como tradicionalmente sempre foi. Eu passei a ter uma profissão, um tipo de trabalho, me aposentei com esse mesmo tipo de trabalho. E isso já começa a acontecer hoje. As pessoas em determinado momento da vida, elas encerram uma carreira e iniciam uma nova carreira e não há problema nenhum nisso. E eu preciso estar com a mentalidade atenta, bem conectado com a realidade, para estar preparado para isso. Gustavo, o Paulo coloca um ponto de partida, a gente vai ter vários aqui, que é uma mudança, inclusive, da concepção do nosso ciclo de educação. E que a ideia é de que não só que o aprendizado é algo constante e permanente, inclusive para a tal da inatividade, como a forma como a gente se relaciona com isso hoje. Com certeza. É, para até mencionar o seu dinossauro no começo da fala, o meteoro está chegando. Nós somos dinossauros que a gente consegue olhar para o céu e falar assim, olha, acho que o meteoro está chegando, está aumentando o tamanho dele. Ele está ali, ele sabe, a gente vai acontecer, vai acontecer. E está acontecendo, a gente está vendo em várias profissões. Pegando o que o Paulo falou. Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente mostra que uma pessoa troca de emprego 11 vezes durante a vida. É uma média, uma pessoa troca de emprego 11 vezes durante a vida. Para os jovens, esse índice vai cair, para a cada dois anos trocar de um emprego. Então, um emprego que dure dois anos. Então, essa ideia de que você vai ter uma carreira, que você vai estudar, vai fazer todo aquele ciclo que a gente está acostumado, vai se formar, vai ter uma profissão e vai seguir nessa profissão pelo resto da sua vida, vai vislumbrar uma aposentadoria lá na frente, ela é uma ideia limitada. Já acabou, esse modelo, ele acabou. Esse modelo acabou. Na nossa época, por assim dizer, a gente ouvia muito isso, né? Você precisa ter essa profissão e você precisa trabalhar nela e você vai se aposentar. Ou você precisa fazer um concurso, porque ali você tem uma garantia de um emprego e tal. Isso vai acabar. Isso já está acabando. Então, o que vai ser necessário nos próximos? O que já é necessário? É você pensar nesse processo de educação, no qual você aprenda alguma coisa, precisa, mas não se limite a ela, porque você vai precisar estudar por todos os outros anos da sua vida. E vai trabalhar até uma idade X. A ideia de aposentadoria também é uma ideia que a gente já pode começar a parar de pensar nela. Às vezes o governo, ah, vou trocar, vou fazer uma reforma da Previdência e agora aposenta com isso ou com aquilo. Eu não trabalho com a ideia de aposentadoria. Então, a série de transformações, lógico, envolvidas com o que a gente está falando. Esse ponto da educação é importante, porque acaba essa formatação rígida de ciclo de estudar quatro anos, depois eu faço uma pós-graduação de dois anos e tá bom já, acabou. Não, eu vou estudar ano a ano, todo dia, todo ano, sempre. Porque eu tenho que me atualizar, porque agora o crescimento não é mais linear, ele é exponencial. E esse aspecto é importante quando a gente fala na educação. Saiu uma pesquisa no passado, na Austrália, dizendo que mais de 60% daquilo que está sendo ensinado na universidade serão profissões que não existirão mais. Então, como é que eu imagino entrar hoje numa universidade, numa profissão que talvez quando eu sair daqui a quatro, cinco ou seis anos, essa profissão talvez não exista mais, ou ela está em uma decadência. Significa que não adianta eu pensar só nessa profissão. Ou em transformação. Pensei uma questão de mediação, exatamente. Ou em transformação. Ela está em transformação. Ela desaparece ou ela transforma? Ela transforma, ela transforma. E aí, para a gente entrar numa das profissões que a gente debateu antes de começar o programa, que é o jornalismo, por exemplo. Para entrar nessa... Citando o que o Paulo falou, você começa a faculdade, quatro anos depois, o mercado, não só o mercado, todas as tecnologias e a forma como a gente se comunica mudou. Isso está acontecendo a cada ano. Aconteceu nas últimas turmas, quer dizer, totalmente diferente da maneira, da época que a gente estudou. Mas isso acontece. E a gente não percebe, pelo menos eu não percebo, nos profissionais que eu conheço, nos estudantes que eu conheço, que eu conheci nos últimos anos, essa movimentação acontecendo, né? Essa percepção de que você está estudando hoje, essa disciplina, mas o mercado está se movimentando muito mais rápido do que o sistema educacional como um todo. Então, você vai precisar se reciclar e isso vai depender de você. Vai ser por sua conta. Então, já vou botar um dedinho na ferida aqui, mas como contribuição sempre, que é o nosso papel público, inclusive dos estagiários de comunicação, que estão no laboratório, um dos principais do interior, na área de comunicação social, nome do nosso antigo curso, né, Gustavo? Aqui na Unesp de Bauru, que é um belo laboratório dos cursos de jornalismo, que tomam a decisão recentíssima de concentrar a ideia da formação numa palavra-chave que se chama jornalismo e não mais em comunicação social, que seria, teoricamente, a área mais abrangente com possibilidades de modificação. Os jovens graduandos estão preocupados exatamente, não é com a simbologia dessa exclusão, mas é com o significado dela na prática. É, o conteúdo que agora vai ser definido para essa grade, onde eu vou ser altamente especialista, esquecendo que na comunicação eu preciso entender de muitos outros aspectos. Como é que eu entendo hoje uma comunicação sem entender a tecnologia? Como é que eu entendo uma comunicação sem compreender um ambiente digital? Como é que eu vou falar de um conteúdo jornalístico sem compreender o comportamento dessas pessoas consumindo, vamos usar o termo consumo, desse conteúdo? Então, eu preciso, hoje, precisaria ampliar e não reduzir. Multimídia com estratégia de comunicação para entender essa lógica toda de como chega, como se consome e como se constrói o conteúdo. Com certeza. É curioso, né? Porque comunicação social dá essa ideia de... Aberta. Não, aberta e amplo. E é o que a gente está vendo acontecer hoje. Quer dizer que são profissionais de jornalismo, alguns já se encaixaram em vários lugares do mercado que não são veículos de comunicação, mas são empresas que produzem conteúdo. E é curioso porque vem esse debate. Ah, todo mundo produz conteúdo, existe hoje uma concorrência porque cada um vai e produz um negócio. Sim, se está todo mundo produzindo, o jornalista é o cara formado para ser o que produz com a melhor qualidade do que todos eles. E não está restrito a um veículo de comunicação. Então, na verdade, a comunicação social, ela... Por força, eu acho que a gente vai... Eu acho que os profissionais da área vão entender isso. Por uma força do mercado, ele vai perceber que o jornalismo é um pedaço da comunicação social. E que existe toda uma área que está em crescimento por conta também da tecnologia, do avanço da tecnologia, mas principalmente da mudança da forma de consumo da informação, que pode ser um lugar para ele trabalhar. Para ajudar só para quem não milita no meio, pensando no outro público aqui nosso aqui, para um dado específico. O que a gente separa, por exemplo, tem várias linguagens para definir isso, o chamado garimpeiro da notícia. Aquele jornalista que entra numa redação de TV, jornal, seja que for o mesmo de uma empresa institucional de governo ou da indústria do comércio que produz assessoria de imprensa e produz especificamente notícia, checa, levanta e produz estratégia com esse profissional multimídia desses outros consumos. É outro tipo de profissional. É outro tipo. E olha, vamos começar a ampliar para outras áreas também, que necessariamente não têm uma formação acadêmica, mas elas estão representadas aí num grande mercado. Por exemplo, intermediários, seguros e imóveis. São duas áreas que necessariamente você não tem uma formação acadêmica. Há um grande volume de corretores de imóveis, um grande volume de corretores de seguros, e eles são intermediários. Quando você tem hoje uma comunicação muito mais direta, próxima e com a capacidade de ganhar escala quando você usa a tecnologia. qual o papel dessas duas profissões e qual o aprendizado que elas precisam ter e como é que essa indústria precisa se reinventar. E quando a gente vai para as profissões, então, que são, de alguma forma, têm formação acadêmica, são muito mais regulamentadas a ponto de criarem uma proteção para o seu mercado. Reserva de mercado mesmo. Uma proteção legal, e isso é um desafio também que vai ser rompido, porque o mercado acaba rompendo isso. Então, vamos falar de advogados e contadores, estamos falando de mais de um milhão de advogados no Brasil, e estamos falando de mais ou menos 500 mil contadores. em áreas que estão se automatizando. Na área de contabilidade, isso é uma discussão muito interessante para falar com profissionais dessa área, quem lidera as entidades que representam essa área, cada vez mais a contabilidade passa a ser o registro de informações dentro de plataformas do próprio governo. Auditoria fiscal. E aí eu preciso que o contador se reposicione para entender que ele tem que ter, usar muito mais da sua habilidade, sua capacidade cognitiva para analisar contabilmente e estrategicamente a empresa. Então, a profissão precisa se reinventar. Para isso, esses contadores precisam estudar outras coisas, precisam estudar para entender o mercado de uma forma diferente. E não apenas operar. Tudo que for operar, tudo que for algo que uma máquina pode fazer, será substituído. Colocar esse comentário do Paulo, Gustavo, para você comentar, já inserindo uma contribuição aqui de um seminário que eu participei, de um executivo da área, de uma das maiores empresas que circula na questão do mercado financeiro, de cobranças e controles judiciais, do grupo Mandalit em Bauru, o Renato Mandalit, que num curso específico com graduados de direito de São Paulo, aqui, a questão era exatamente essa da angústia dos profissionais. Ele tinha cerca de 1.200 profissionais há menos de dois anos, um ano e meio, e isso caiu para cerca de 380, hoje com o dado por causa da robotização do sistema. As petições, controle de prazos, emissão de casos repetitivas de cobranças, que são em escala gigantesca, se faz hoje tudo com a máquina. Tudo que puder ser automatizado, como o Paulo falou, será automatizado. A gente tem uma estimativa, assim, que hoje 71% de atividades são realizadas por humanos, 22% por... 29% por máquinas, por sistemas. E que esse número, até 2022, então a gente está falando de 3 anos, daqui 3, 4 anos, a proporção será de 58% realizado por humanos, 42%, eu estou ruim de conta aqui, mas vou fazer minha cola, 42% por máquinas. Quer dizer, na medida, toda função que puder ser sistematizada, automatizada, ela será. E o funcionário que está fazendo essa função vai ter que ser deslocado, vai ter que aprender novas habilidades e vai ter que... A profissão dele vai mudar ou vai acabar. E a gente tem que entender isso como uma vantagem, né? Num primeiro momento pode parecer uma ameaça. Pode parecer uma ameaça. Em um dos programas que a gente fez aqui no passado, eu citei um exemplo em que eu gosto, que é o da história do automóvel e da carroça e tal. Quer dizer, eu tinha um cocheiro que conduzia uma carruagem. Ah, inventaram um automóvel no final do século XIX, começou a ficar popular no começo do século XX. Então teve um período aí de 10, 15 anos para que esse processo acontecesse. Mas os cocheiros que aprenderam a pilotar o carro viraram motoristas de automóvel. Os cocheiros que não aprenderam perderam emprego. Essa reflexão é altamente importante. E eu preciso me autoavaliar hoje. Qual é a minha atividade profissional? Será que ela vai existir nos próximos anos? E há uma frase de um cara que eu acompanho e que eu gosto bastante, que é o Augusto de Franco, que ele diz assim, no material que eu li dele, ele dizia assim, Será que, a reflexão é, será que o que você está fazendo hoje não é já uma atividade de uma máquina? E hoje, quando a máquina vier, e a máquina seria robô, a inteligência artificial, ela não vem apenas assumir aquilo que já é dela? E você, como ser humano, que estava agindo como máquina, precisa parar de agir como máquina? É o caso do Mandalitino, e olha só que interessante, uma empresa gigantesca na área jurídica, também recuperadora de crédito, ela entendeu que o avanço dela no mercado, a evolução dela como empresa, a permanência dela como empresa, passava pelas questões também de tecnologia, e ela criou um braço, uma empresa de tecnologia, voltada para a inteligência artificial na área jurídica, que ajudou ela a crescer e se tornou, inclusive, referência no Brasil. Aparado, só um detalhe dessa experiência que eu fui no seminário lá, o supervisor desses sistemas, que é um advogado operador de direito, que é muito menos mão de obra, escolhido a dedo, é aquele que tem capacidade de fazer leitura de gráficos, de sistemas, de coisa para perfeiçoar a máquina e o sistema e o conteúdo. Exatamente. Muito melhor pago. É curioso como... Por quê? Porque existe um trabalho intelectual. Perfeito. E para isso também ele precisa talvez de uma formação, mas de um complemento da educação que ele teve ali, para aprender a se adaptar a toda essa tecnologia. Mas olha como é interessante, né? Se nesse primeiro momento parece uma ameaça, eu vou deixar de fazer tal função? Mas é você se comportando como máquina, é o que você falou. E a partir do momento em que eu deixo de me comportar como máquina, eu vou usar as minhas habilidades intelectuais, eu vou usar meu cérebro, quer dizer, eu vou precisar... O futuro, ele caminha para um momento... Eu vejo de uma forma muito mais interessante para o ser humano. Eu vou usar mais a minha capacidade de análise de informação, de criação de ideias, de ideias, de trabalhar com ideias, de trabalhar com conceitos, de trabalhar com estratégia, e não vou fazer uma função operacional. Eu não vou apertar o botão, eu vou pensar. Eu vou criar alguma coisa. Eu quero ser futurologo aqui, mas aí eu não posso esquecer de dar. O ser humano é tão criativo e se reinventa, que ele vai arrumar uma saída e nós não estaremos aqui para pegar ela, para criar outras habilidades que hoje ele sequer acessa eventualmente. Eu citei a questão de passagem aqui da inteligência artificial para a gente saber, na questão do futuro do trabalho, que isso não se restringe, então, na opinião de vocês, à questão dos circuitos operacionais e de sistemas que a gente está falando, de substituição da mão de obra, hoje típica operacional, para a mão de obra de máquina ou de robotização, que você envolve outras habilidades que a máquina já consegue fazer, de leitura de dados e transformações. Imagina algumas habilidades natas do ser humano que ele pouco utiliza, que ele pouco se habilita, que é o relacionamento com outras pessoas. A liderança através desse relacionamento, o exemplo, o próprio processo de educação utilizando a tecnologia, onde o ser humano também é parte-chave desse processo, devido à questão da comunicação. Então, isso é que vai precisar ser potencializado. Então, se eu aprendi uma profissão, academicamente, ou numa formação, que ela me exigia habilidades apenas de entender uma regra, apenas de entender uma habilidade, uma competência muito manual, eu vou precisar desenvolver, junto com essa formação nova, habilidades interpessoais, intrapessoais, habilidades de comunicação muito maior, habilidades de saber me conectar com as pessoas, habilidades de entender o comportamento do outro. Mas imagina que eu tenho que colocar isso nas áreas... A tecnologia te obrigando a ser mais humano. É, imagina eu ter que colocar isso na formação de cursos na área de saúde, na área de direito. Imagina, então, um advogado ter que aprender não só a questão de toda a legislação, porque isso ele acessa. Isso ele acessa um banco de dados com inteligência artificial, que mostra um caminho para ele. O sistema dá para ele hoje. Exato. Imagina ele ter que ter uma habilidade de negociar muito maior, de se relacionar com as pessoas, de compreender o outro ser humano. Então, isso que é nato no ser humano é que permanece. Minha esposa pertence ao Poder Judiciário, e eu usei um pouco dessa experiência para trazer aqui, como outro breve comentário, que eu reforço um pouco o que a gente está falando, numa entrevista com o vice-presidente do STJ, do setor específico especializado de causas repetitivas e do setor específico especializado de relações de consumo. Ou seja, é mais da metade do universo de demandas da área do Superior Tribunal de Justiça, a corte que cuida de matérias infraconstitucionais no país. São milhões em escala. E eu perguntei para ele da questão da limitação orçamentária, quando eu resolvi isso ele falou, pela máquina, não vou precisar de gente para fazer isso. Exatamente. São todos repetitivos. Exatamente. Exatamente. Essas funções repetitivas, elas tendem a acabar. Então, muito menos servidores públicos nessa lógica, nesta área para a relação de direito, num caso bastante específico e significativo aqui. Então, eu preciso já começar a buscar me aperfeiçoar mais como ser humano, com habilidades que são natas no ser humano, são relacionadas à minha comunicação, a relacionamento, a conexão com outro ser humano, a liderança, no mundo, cada vez mais de crescimento exponencial, rápido demais, onde as pessoas não estão percebendo que daqui a pouco passou. esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Eu preciso parar um pouco de ficar vivendo no passado, falando assim, bom mesmo, era, anos atrás, 20 anos atrás, quando as... não é, mas acontece que não é mais assim. O mundo que nós temos é o hoje, eu preciso me conectar a esse hoje. A questão é, não é uma opção, não é uma opção. Não adianta você... Ah, eu sigo, eu tinha... Eu não gosto de tecnologia, eu não me dou com essas ferramentas, o que é muito comum. Não adianta tentar defender isso. É como se a gente usar a medicina de exemplo, quando surge uma técnica nova, comprovada, aprovada, que os outros profissionais da área estão utilizando, você não pode simplesmente falar assim, não, eu não uso essa máquina, eu não uso esse aparelho, eu não faço esse tipo de exame. Então, você pode ter essa opção de não fazer, mas todo mercado vai fazer. A gente chega a um ponto... Você vai perder pacientes, você vai perder clientes. Chega a um ponto no braço, que ele está falando do futuro do trabalho, mas que no campo específico das profissões que daria um outro programa, a própria relação com o poder da tecnologia, dessas ferramentas todas, vai romper barreiras de reservas de mercado, hoje como exemplo da medicina que você citou. Vai, necessariamente vai, porque senão o mercado dessa própria indústria que foi formada para isso acaba. Então, se eu tenho uma automação que não infringe nenhuma regulamentação da área jurídica e essa automação faz o trabalho de 100, 200 mil advogados, o que vai acontecer com essa indústria que vai ter que repensar como ela funciona e as regras que foram estabelecidas. Vai ter que, necessariamente, se adaptar a essa realidade. Não tem como fugir disso. A mesma coisa para o mercado de seguro. Tem a seguradora e o corretor. Se eu consigo vender o seguro, entregar o seguro num modelo diferente, eu já citei mais de uma vez aqui, mas, por exemplo, já chega no Brasil, um modelo onde eu tenho o seguro por minuto e não mais o seguro 100% do tempo. Eu ativo no meu celular o seguro no momento que eu preciso. No momento que eu não preciso, porque o meu carro está guardado em casa, eu desativo ele. Pronto. Simplesmente eu posso ter um seguro mais barato, mais pessoas vão ter seguro, porque não é a totalidade que tem, mas eu posso vender esse seguro através de um chatbot, que é uma inteligência artificial automatizada, que pergunta as coisas básicas que um ser humano perguntaria com uma máquina. Qual o ano do seu carro? Qual o modelo do seu carro? Por que eu preciso de um ser humano para perguntar algumas coisas desse tipo? Que eu respondo num formulário? Ah, vou fazer um seguro do seu carro, preenche esse formulário. Por que eu preciso de um ser humano para isso? Nesse aspecto específico. Ah, não, eu preciso de um ser humano para me relacionar no momento que houve um sinistro, o carro bateu, a pessoa está nervosa, e aí eu tenho um ser humano que vai fazer esse atendimento para isso. Ok. Porque aí você tem a compaixão, você tem a identificação, o relacionamento, mas naquele momento que eu contrato, e eu passo dados, e esses dados é que definem o valor do meu seguro. Por que eu preciso de um ser humano nesse processo? Talvez hoje sim, mas amanhã menos. Um dado em mutação presente, latente, aqui dessa antecipação e das relações atropelando a realidade ou a falta de voltar para o futuro, de olhar para frente, acaba de acontecer aqui na casa, como simbologia de acontecimento, um atrito que aconteceu em outras cidades pela regulamentação do Uber. E conversando com o prefeito, numa área do lado, paralela, e eu questionei sobre a mudança dos lotes, que são de centenas de linhas aqui, relacionados ao transporte coletivo. Ele falou, porque se as empresas de transporte coletivo não mudarem, não é o táxi que vai brigar com ele, é o Uber. Por que eu vou pegar um ônibus que demora tanto de tempo, se eu tenho no meu celular algo que pode vir em dois minutos e me levar? Não, tem uma outra questão. E eu vou com quatro amigos. Eu vou com dois, três amigos dividindo no próprio aplicativo. Perfeito. Compartilhamento. Em São Paulo, existe, obviamente em outras cidades, mas em São Paulo já está, eu tive essa semana passada lá em São Paulo, absurdo o número de bicicletas amarelas, a Yellow, que estão nas ruas, nas calçadas ali, paradas, esperando para que o seu usuário chegue com o seu telefone, destrave a trava, e use a sua bicicleta para ir onde quiser, a hora que ele chegar no destino, ele coloca a bicicleta ali, põe a trava e tchau. Não precisa colocá-la num lugar, não precisa estacioná-la de um jeito ou não, bicicletas e patinetes eletrônicos. Ou seja, a população está aderindo a esse modelo. É claro que nos lugares onde tem ciclovia, fica muito mais fácil, onde a via ajuda. Mas a partir do momento em que a população adere ao modelo, como é que fica o modelo anterior? Quer dizer... É a carroça para o carro. É a carroça para o carro. Se eu tenho uma cidade plana, que andar de bicicleta é legal, e para mim é tranquilo, e daqui até ali, por que eu vou usar um carro, vou usar um ônibus, ou vou usar... O Uber acontece a mesma coisa, quer dizer, a partir do momento em que ele surgiu como uma opção, mas a questão não é o transporte em si, mas o modelo, ele meio que inviabiliza o outro, ele torna o outro obsoleto no sentido. Posso botar mais uma pimenta aqui de um dado, em cinco das capitais brasileiras, que o maior fluxo de turismo de Orla, lógico, no Nordeste, há uma briga já do Uber com a bicicleta, porque no Horizonte da Orla, que é o ambiente de maior transbordo, as prefeituras adotaram, Maceió, Fortaleza, adotaram a bicicleta, e agora também está afetando, porque não querem usar nem o Uber. E aí agora as cidades vão ter que se preparar para isso. Não precisa. A área de fluxo é aquela. As cidades vão ter que se preparar para isso, porque a tendência é que isso somente. É muito mais fácil. E eu não preciso comprar uma bicicleta. Que aí a gente já entra naquela outra questão de consumo, talvez seja o outro programa. Não preciso comprar o carro, não preciso comprar a bicicleta. Eu só vou usufruir quando eu precisar. Logo a indústria automobilística, que vende escala, também vai rever o celular. Vai transformar toda a indústria. E aí o dinossauro pode olhar e falar assim, não, pera, esse de meteoro está longe ainda. Eu ainda quero comprar o meu carrão. Eu gosto. Eu quero comprar a minha casa, com espaço na garagem para três carros. Porque eu tenho minha mulher e eu e minha filha. Só que, isso serve para o meu dinossauro da minha era. Ótimo. Os pequenos dinossauros, talvez eles não vão querer um carro. Não tem nenhum problema você querer ter outro dinossauro na garagem, mas ele vai custar mais caro. Vai custar mais caro. Com certeza vai custar mais caro. E vale o novo programa, porque, por exemplo, na Europa já há um problema sério, porque com o advento do caminhão autônomo, eu não me lembro qual país agora. Nos Estados Unidos tem caminhão. Vai gerar mais de 3 milhões de desempregados, que são os motoristas de caminhões. Então, imagina, há uma mudança em curso e eu preciso. Então, qual é a proposta que eles fizeram? Em vez de a indústria ou as grandes empresas adquirirem os caminhões autônomos, ensine esses motoristas de caminhões a serem empreendedores para comprar o seu caminhão autônomo para trabalhar para você. Esse caminhão autônomo, ele está falando de um caminhão que não tem ninguém na direção. É um caminhão que vai sozinho. Quer dizer, o motorista, ele pode não estar ali, óbvio, ele está por segurança, ele tem que estacionar o caminhão no final, descarregar. Mas é isso. Ou o motorista, deixar de ser só o motorista, mas ser um administrador da sua pequena empresa de transporte composta por um caminhão autônomo. Se você colocar isso em logística de transporte, o Brasil que discute a questão dos modais, do ferroviário, maior escala, peso, em relação ao rodoviário, por exemplo, é outra transformação em curso. Outra transformação. Nós temos aqui, então, no nosso Papo Digital 5, um desafio para provocar quem está em casa, para também acomodá-los eles na tentativa de interagir conosco. A gente entra no futuro do trabalho para colocar uma série de interrogações e não de medos na cabeça das pessoas, mas para abrir horizonte de discussões, pensando, talvez, na frente para os atraí-los para a nossa troca de informações de emprego e profissões. Sem dúvida nenhuma. Mais à frente. A gente falou sobre e-commerce no outro, aliás, todos os programas que você assiste aqui do Papo Digital estão disponíveis na plataforma digital, senão você não consome um demand a hora que você quer e no momento em que você quiser, disponíveis na íntegra. Nós falamos no outro, eu lembrei aqui, uma figura de linguagem, talvez, mas do mascote digital, do mascate digital antigo. Grandes empresas de magazines ainda usam alpargatas, uma série delas aqui, mesmo de venda de materiais de limpeza, a ideia de grandes frotas com vendedores dirigidos por distritos e regiões que percorrem longos. Os intermediários. Vai precisar desse presencial? Então, há uma discussão desde o advento da internet, 23 anos atrás, sobre os intermediários que vão acabar. E você vê que ainda não acabaram, muitos já acabaram, outros não, mas aí é uma questão muito pontual. Como nós falamos no Papo Digital sobre comércio eletrônico, nós temos um comércio eletrônico de 5%, 6% de todo o varejo. Então, ele é pequeno. Quando ele começar a crescer e representar aí 30%, 40%, aí começa a haver uma mudança muito mais drástica. Um dado para você comentar aqui, Gustavo, a gente falou então num outro sentido, se é isso mesmo, que a gente está falando aqui da revisão do papel tradicional do diploma, se é que é necessário ele, dependendo da profissão ou das habilidades, e a mudança do sistema de aprendizado, não necessariamente por ciclos, mas de forma permanente no tempo, aberto para outras vertentes. Com certeza. Recentemente, nos Estados Unidos, grandes empresas anunciaram que não exigiriam mais diplomas de alguns dos seus funcionários, como a Apple, a IBM, a Google, a Amazon, e de repente, um mês depois, no Brasil, também algumas empresas, no banco, entre elas, também anunciaram a mesma coisa. Quer dizer, é claro que ter um diploma segue sendo importante, as pessoas precisam ter habilidades para serem contratadas por essas empresas, mas não é mais um item, tende a não ser mais um item obrigatório para essa contratação, desde que você tenha essa habilidade. então, isso muda a maneira como a gente pensa essa formação, essa formação de quatro anos, que talvez não seja mais tão necessária, mas como eu falei no começo, quer dizer, ela vai exigir que você estude o tempo todo, que você faça, na verdade, talvez, nanodegrees, cursos menores, em que você tenha formações específicas, especializações, em áreas que vão se desenvolvendo com o tempo, que você tem que acompanhar, né? Eu vou chamar aqui, para falar no ar, de programas específicos de entrevista, para depois a gente aproveitar os coordenadores de cursos do Senai, do Senac, aqui de Bauru, que tem cursos específicos de curta e média duração com questões de tecnologia, mais direcionados ao mercado, para sentir deles como é que está essa discussão lá. Porque na cadeia, a indústria da educação Eles estão fazendo a mesma coisa. Exatamente, nessa cadeia, as universidades, os cursos técnicos vão ter que mudar e se adaptar. Porque essa questão de obrigatoriedade que saiu a pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos quer dizer o seguinte, então eu não preciso fazer a faculdade? Não, talvez um título só não seja suficiente, talvez você tenha que ter dois ou três, talvez você tenha que ter feito jornalismo e administração, jornalismo e finanças. Então é melhor ter várias especializações coladas. Ou antropologia, ou história. Antropologia, filosofia, não necessariamente jornalismo. Não necessariamente jornalismo ou mesmo o que a gente para seguir também o que a gente está falando é a tecnologia, talvez pedindo que você seja mais humano porque você não vai precisar fazer um trabalho de máquina, você vai precisar fazer um trabalho com seres humanos. Então talvez a minha formação tecnológica exija uma formação de antropologia, de sociologia, de psicologia, porque não... A gente não está falando com a extinção necessariamente da profissão. No caso do jornalismo aqui, é evidente, até pelo que nós estamos fazendo, que vai precisar ter essa interlocução de conteúdos e fazer. as questões são as estratégias e as ferramentas. Você tem que ter uma série de outras habilidades. Exatamente. Exatamente. Então vai se exigir muito mais. Sim, os profissionais terão que ser profissionais mais completos. O mercado já falou hoje em soft skills. Muito bom. E aí, de novo, o problema é essa padronização que a gente sabe que vem lá atrás, talvez da revolução industrial, do modelo de você tem que fazer esse período, esse período, esse período, esse próprio estabelecimento. A gente falou sobre isso em outro programa, é quatro anos de curso. Por que tem que ser quatro anos? Por que não pode ser em dois? E por que não pode ser em um? A revolução tecnológica já está posta, então, se a gente puder usar a ideia da revolução industrial lá atrás. O meteoro não está longe, ele já está na nossa cara. Ele está. É a quarta revolução industrial, como diz o Fórum Econômico Mundial. A gente está vivendo uma quarta revolução industrial. E ela está acontecendo. Nós estamos vivendo esse processo de entendimento que a gente está no meio, que é o que gera essa confusão, porque nós somos intermediários, nós estamos num mundo, a gente vem de um mundo que não era assim, a gente está no meio desse processo de transformação. Muito bom, Gustavo. Obrigado por colaborar com nós. Aliás, para lembrar um dado aqui, os três com um aparelhinho na mão, descolado do meio. Os dados estão aqui. Só para gravar com você, para ter ideia de como isso já participa, inclusive o Miguel que está conosco aqui e você não está vendo fora da cama. E mais o pessoal de fundo, que faz parte, não tem jeito, está o tempo todo. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado. A gente vai fazer uma chamadinha, acompanhe na nossa grada de programação, tentando chamar você sempre para poder interagir conosco em relação aos temas. Sugira, por favor, através de e-mail, as nossas discussões e pode mandar pergunta o tempo todo. Tem o e-mail na tela, aqui no final do Papo Digital 5, para que a gente possa trocar informações e discutir o nosso mundo e essas transformações. Até o nosso próximo Papo Digital. E aí Legenda Adriana Zanotto